Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte galera, vir na concessionária da BMW é sempre uma diversão, né? Ótimo, sabe o que eu vim fazer aqui hoje galera? Na verdade, eu vim pra fazer um negócio bem rápido, eu vim pra ativar a internet da M5 Eu não vim, a gente não veio com a M5, bastou o chassi dela, a gente já conseguiu ativar Até já recebi o e-mail da BMW do Brasil aqui ó, confirmando Então deu certo Mas, vamos hoje correr Ah, pra aparecer a internet na multimídia da M5 As principais notícias do dia, tipo o clima tem Você tem tudo na cara da multimídia e até mesmo nas telas traseiras também O carro tem, só que ela vem por um ano Ou seja, o cara que tirou a M5 zero durante o primeiro ano ele ganha, os outros tem que pagar Quanto? R$269, acabei de pagar ali, R$269 o ano inteiro, você fica o ano inteiro com o inteiro Eu e o coelho da sorte, vamos deixar o link pra você participar da promoção do TTS Que inclusive é test drive deles Vamos dar uma olhada? Vamos correr o olho lá dentro Vamos correr o olho lá dentro e dar uma olhada pra vocês aqui Olha, estão instalando algum corrimão aqui lá Enfim, esse é o showroom, cara, o showroom hoje tá cheio de carro Olha que legal Bem cheio de carro Então você imagina Por que que eu tô mostrando isso aqui? Pra mostrar pra vocês o que que a BMW tem pra oferecer pra nós campograndenses, pra nós pantaneiros A pronta entrega, tá? Ou seja, o que que você vai encontrar assim que você entrar numa concessionária BMW em Campo Grande Aqui na nossa cidade É, a nossa concessionária ela é dividida, né? Você tem BMW de um lado, Mini Cooper do outro Ela foi planejada assim, por isso que o piso é preto a partir de lá Que era a divisão dos Mini Você pode ver que aqui tem tudo escrito Mini E pra lá de cá tudo escrito BMW Então aqui é uma loja que vende as duas coisas, tá? Mini e BMW Inclusive Moto também Motorrad, né? Não sei lá como é que eles falam isso aí Mas enfim, olha só que legal Primeira coisa que já tem de cara aqui M2 das Nova, tá? Por R$629.000 Tava R$649.000 Já estão dando um desconto pra R$629.000 M2 Na cor Milwaukee Grey Eu acho muito legal esse carro também É um carro extremamente bem acertado Mas Não posso Não posso esconder de vocês Que já tá vindo Não é que já tá vindo Eles soltaram meio que um facelift Que nesse carro aqui Que trocou só o volante Mas nada além disso Então essa aqui ainda é do volante antigo Mas já já vai começar a chegar as do volante novo também Mas a M2 É um excelente carro Dudu, você teria uma M2? Eu vou te falar Teria Acho que eu teria um trem desse, cara Olhei Eu teria um trem desse Eu acho que eu teria um trem desse Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Olha, ela vem com estepe também, cara Legal Legal, 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 legal Suporte de placa Ferramental Show de bola, hein? Não, aí a M2 aí com o embreninha fosco já Tá vendo, né? Outra coisa também que tem disponível pra nós Campo Grandenses Conversível Até filmei esse carro pra vocês lá Tive que apagar Porque o povo achou que eu fui arrogante Com o seguidor Eu vou falar uma coisa pra vocês A gente ficou meia hora conversando com o cara depois É, fiquei exatamente Fiquei meia hora conversando Porque o negócio é o seguinte Enquanto eu tô gravando o vídeo Por exemplo, nesse exato momento Eu estou com a câmera ligada na minha frente Gravando um vídeo pra vocês Pode chegar o Papa Bento 16 Aqui na minha frente Não me atrapalha enquanto eu tô gravando Mas mesmo assim eu fui lá e cumprimentei A gente cumprimenta Porque tem gente que é afoito E quer cumprimentar na hora A gente cumprimenta Mas o trabalho pra mim é sagrado Igual pra você Você não trabalha Seu trabalho não é sagrado Pra mim é... Então assim, ó Conversar com os outros Enquanto eu tô conversando É uma falta de respeito Com você que tá assistindo aí na sua casa Entendeu? Eu tô trabalhando Pra gerar o melhor conteúdo Pra você que tá assistindo aí na sua casa Então é... Depois da gravação A gente troca ideia Mas enquanto eu tô gravando Eu realmente não vou negar Que eu fico incomodado Se alguém quer puxar assunto comigo Tá? A menos que seja pertinente Pelo conteúdo do vídeo Por qual caminho que o vídeo está tomando Toda regra tem sua exceção Mas enfim, voltando ao assunto A gente tem aqui a 420i Cabrio Por 499,950 Já nesse azul Já linha 2024 Já com o farol novo E esse farol vai vir Nas novas M3 e M4 Tá? Esse farol vai vir As rodas já começaram a vir Na 320 que vocês viram Cara Impressionante Como que só tem coisa boa Pra vender aqui M2 Série 4 conversível Ah, isso aqui é uma X7 Meu filho Não tem problema Isso aqui é o... É o... É o... Maior carro da marca X7 M60i Já do Facelift S no vidro 2025 Você entendeu, galera? Olha aí, ó Rodas gigantes Já mostramos esse carro pra vocês Várias vezes Aqui no canal Essa aqui do Facelift Ficou legal, hein? Com esses Black Piano Ficou bem bacana O interior dela Vocês já sabem É um luxo Fora de base Cara, ela é muito alta É, olha o tamanho Você nunca andou na do Jean Tancredo? Já andei na dele O que é esse negócio Que vem aí? O que é isso? Ai, será que é os apoios de cabeça Fofinho? É Ah, os apoios de cabeça fofinho Cara, que legal, hein, cara O volante é igual ao da M5 Bem parecido, pelo menos Cara, que carro máximo, hein? Esse aqui é o ápice da BMW? É, digamos que é um dos ápices da BMW, né? Eu não diria que a BMW tem um ápice só Tem vários ápices, né? Teto de Alcântara Tem tela atrás? Essa ou não? Não Ah, já perderam a telinha traseira, né? Não vai ter jeito Mas imagina se tiver... Ah, não Beleza Ela não tem a tela Mas dá pra encaixar uma tela traseira aqui É que a modernidade chegou, né, galera? Agora Agora tá desse jeito Ela não leva seu telefone pra ver agora É E ela, eu acho que vai ter aquela redinha também, elétrica Cara, você acredita que a redinha é elétrica? A da M5 você tem que levantar com a mão, né? Essa aqui é elétrica É que tá... O carro tem que tá com a chave Cara, e que banco confortável o banco desse carro, hein? Meu pai amado Olha lá Por isso que eu falo A M5 tinha que ser assim, ó O porta-copos é igual do M5 É o mesmo Só que a M5 não tem esse porta-objeto aqui, ó Faltou no M5 esse porta-objeto Maravilhoso Esse carro aqui é uma massa, né? E um carro desse aqui Você já sabe quanto custa, né, galera? Um milhão e lá vai pedrada Um carro desse aqui Um milhão e trezentos É um dos carros... Eu acho que é o carro mais caro da BMW A venda no Brasil E tem aqui também Ah, não quero Você quer uma X6 Facelift? Tem aqui também, ó Tá até na promoção aqui, ó Oito sete nove por oito quatro nove, ó X6 Facelift quarenta aí, ó Tem também aqui também Se o cidadão quiser andar de X6 Facelift Já tem a pronta entrega aqui em Campo Grande, ó Quarenta aí, gasolina Motor B58 Famoso motor de Supra Tá bom pra você? Son Harman Kardon Zero quilômetro, ó Puta, e eu vou te falar Essa X6 40 aqui não nega fogo não, hein Não nega fogo não Essa aqui é chique também, essa X6, hein Ó Porta-copos que esquenta e esfria É cheio de nove horas Essa aqui também, viu Só o jeito que abre os... Cara, a X6 é muito chique X6 é um carro chique também Isso que é 2025? Certeza Tem que esse negócio agora Será que isso que acende, Dudu? Acende, claro que acende Tudo isso acende E agora esses difusores de ar também mudaram Tá bem legal esse carro Mas também não vem com telinha traseira, tá galera? E o teto não é de Alcântara dessa aqui, tá? É um tecido muito bom Mas não é de Alcântara E tem o teto panorâmico O som é Hermann Cardo O painel é revestido de couro Napa Mas enfim Se o Campo Grandense quiser andar de X6 Consegue andar de X6 40 Não vai ter uma M Competition aqui Pelo que eu tô vendo Mas essa 40i Já serve O que mais que tem aqui, galera? Deixa eu mostrar pra vocês, ó Então já mostrei M2 Série 4 conversível X7, M60 X6 40i Você tem também X4 Essa aqui, ó Deve ser uma 30i É uma 30i Essa aqui é uma das de entrada Da X4 Com som Harman Cheio das coisas Essa aqui tá até trancada Não sei se é de cliente Eu não vou nem mexer Tá com o laço, né? Às vezes é Às vezes essa tá vendida X1 elétrica, né? Que é a iX1 Tem também Essa aqui é a top de linha É a X-Drive 30, né? X1 elétrica Essa aqui é 100% elétrica, galera Essa X1 aqui Vamos ver quanto tá custando? Não, e eles tem as duas, ó Tem a iX1 20 e a 30, tá? Essa aqui, ó Tá 399, ó 313 cavalos Era 105.6 segundos As duas elétricas, viu? Tem duas X1 elétricas Dá pra vender as duas A My Top e a My Peba Ah, mas tá sem preço Ah, aqui tá o preço da X7, ó 1, 2, 29 Esqueci, esse totem era pra tá lá Eu tô achando Mas tem as duas, tá? Isso aqui é tudo X1 elétrica Essa aqui é de entrada Pode ver que não tem som assinado Não tem redata display, né? Isso já vai ter já nessa aqui, ó Essa aqui é a top de linha Você já viu que a roda é diferenciada Você já viu que o som é da Harman Kardon Você já viu que tem end-up display Né? Você já viu que tem tudo Olha esses bancão, que louco Né? Então você tem essas duas Você tem essa aí IX40 também Da BMW Essa aqui é uma 2024 Zero quilômetro Esse carro da BMW Quem tem esse carro aqui Fala bem dele Diz que é um bom carro Vamos ver o preço 699, 950 100% elétrico 326 cavalos 0106.1 Mas a X1 anda mais, viu? Só que esse carro Ele é mais luxuoso, né, galera? Você vê que até o jeito De abrir a porta é diferente Cara, olha esse LED aqui Eu só não gosto muito Desse volante de dois raios Acho meio escroto Mas no mais É um carro Chique, hein? É um carro chique Mas eu acho ele meio minimalista Não sei Parece aqueles I3 da BMW Sean Harman Kardon também Porta sem coluna Ó, você tem X4 M40 Isso aqui também é um É um carro-chefe, né, galera? X4 M40 Já já tá vindo a nova geração A X4 M40 Deu uma evoluída Vem com os bancão novo, né? Show de bola Teto não é de Alcântara Teto é de tecido Mas é um tecido muito bom Saudada a minha X3, galera Aquela X3 que eu gostava bastante, viu? Esse carro me faz lembrar ela Aquela X3 Aquela X320 2025 que tava aqui Já foi adesivar pra test drive Mas enfim Olha os carros que tem Aí você tem 320 Você tem 330 Híbrida Certo? Você tem também X3 M40 Olha aqui uma Uma cinza Essa sim faz lembrar a nossa X3 Legal, hein, galera? O que que acontece? Esses bancos é o mesmo da Competition Só que na Competition Acendia o ledzinho aqui Essa aqui não acende nada E os bancos era de Corunapa Esse aqui já é o Sensatec Mas em contrapartida A nossa X3 não tinha Essa redinha traseira Que agora vem, ó A redinha traseira não vinha Nas X3 Agora começou E também X5 50 híbrida, tá? Essa aqui no caso Tá acabando de entregar agora Pra um cliente Você já vai rodar na rua essa Você entendeu? Essa aqui sensacional, galera X5 híbrida 50E Tá? E aí a gente acaba Vindo pro lado de cá Que é dos Minis Eu vou mostrar pra vocês Aqui os Minis Que tem pra Pra vender aqui Em Campo Grande Agora Agora em Campo Grande Já se encontra A nova geração De Mini Coopers Pode ver que os Três Mini Coopers Que estão aqui São já da geração nova Então você tem o S Top Que ele tem com todos Os opcionais E você tem o S Exclusive Que ele é um pouco Mais capado Né? Você consegue ver pelo farol Esse aqui já vem com farol Matrix Você vê que esse aqui Vem com farol É... Com LED Com eco LED Esse aqui é farol eco LED Todos de LED Mas aqui você tem um Matrix Aqui você tem um eco LED Aí aqui você vê que você tem Câmera dianteira Aqui você não vai ter A câmera dianteira Aí você vai ver que aqui Você tem Som Harman Kardon Com Head Up Display Aqui você não vai ter Nem o Harman Kardon E nem o Head Up Display Então... É... Essas coisas que você está vendo aí Fechou? Preço 269, 990 Zero assim Em 6.6 segundos Que é um B48 Com 204 cavalos Esse carro é um carro leve Então... Dá um bom peso potência Para esse carro aqui Muito legal Já essa versão Que é Exclusive Ela é 239 Para você ver É pouca diferença De 239 para 269 É melhor levar o top de linha Você vai levar um monte de coisa Tá? Mas é um carro bem legal Agora eu vou te falar A roda Eu achei a roda desse Eu achei a roda do Exclusive Mais legal Que a do top de linha Que é essa dourada aqui Não sei Gosto pessoal Mas eu achei E aí você tem esse grandão Que a gente também Já mostrou para vocês aqui Que é o grandão O grandalhão de todos Já tem a pronta entrega Aqui em Campo Grande Né? E as motos Essa moto aqui Inclusive é lançamento Da BMW Né? Essa... Essa... Essa meio... É tipo... Ela é... Parece uma Harley Davidson Né? Não sei Mas ela é meio antigona Qual que é a outra? Olha uma G310 Uma igual que a gente teve Será que essa é a linha 2024 dela? É meu chassi Gap Mas tem S no vidro Então Esse aqui não tem S no vidro Mas eu tô achando Que é a mesma coisa Não vi Não vi nenhuma diferença Pra que eu tive Nenhuma diferença Notável Digamos assim Nenhuma diferença Não Muda só a cor só É Ah aqui é outra 310 Tá cheio de 310 aqui Muda só a cor De um ano pro outro Tem duas 310 pra vender aqui Tem uma mais brabona aqui Tem mais moto Vou mostrar pra vocês Tem essa RR aqui S 1000 RR Essa aqui que eu desquebrava Né? Com escapamento da Krakovic E tudo mais Agora Se eu fosse obrigado A comprar uma moto da BMW Galera Eu vou falar pra vocês O que eu compraria Ó Isso aqui ó Vou mostrar pra vocês Essa scooterzinha da BMW Ó Essa Eu teria aquela que tem painel digital Ah não Essa aqui é palito Eu não teria não Essa aqui que é painel digital Essa aqui ó Eu teria essa aqui galera Ó Você tem essas duas scooters A pronta entrega A diferença de preço entre elas É muito baixa Se eu não me engano Enquanto uma é 54 A outra é 59 A diferença de preço É muito pouca E essa aqui é mais legal Painelzão digital Apesar de eu achar aquela mais bonita Olha como é que é galera Essa aqui ela é A pintura dela eu acho muito mais bonita Ela é pretona Discreta Roda preta Essa aqui não Os caras já misturaram branco Com azul Pintaram a roda de azul A pinça de dourado Mas eu gosto dessa aqui Por causa do painel digital Então se eu fosse ter Seria uma dessa Nos dias de hoje galera Basicamente é isso Bom galera Corri o olho pra vocês Aqui no showroom De zero quilômetros Da concessionária Basicamente é isso que tem Vou te falar Muita coisa Tem muita coisa pra vender aqui Achei bem legal Olha lá Saindo uma M3 Competition Tá vendo? Aí ó M3 Competition Então Você viu que aqui no Pantanal Tem M né Tem coisa Aí ó Uma M Competition Saindo aí Da vida da concessionária Agora Beleza? Beleza galera Bom então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Corri o olho rápido Aqui na Javiera Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Beleza galera Falou pra vocês aí Tchau E aí E aí E aí